Bom dia, gente! Como vocês veem, eu tô começando a melhorar, minha vozinha tá ficando melhor. Pois é, hoje é dia do cuidando da gente, né? E como hoje é sábado, e meus amigos estão aqui, que eu já contei pra vocês, agora eu tô fazendo um feijãozinho delicioso, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aquela minha manicure linda, a Natasha já já tá chegando, que hoje eu vou fazer a unha, vou fazer meus cílios novos, vocês estão vendo estes novos óculos? Este presente veio do... Tô precisando de presentes? Se você tá precisando de presente, vai lá, gente, arroba, tô precisando de presentes. E acessa. Olha que show, gente! Ele é todo dobrável, olha que gracinha. Olha, ele é todo dobrável. Olha que coisa mais fofa. E aí a gente leva na bolsa, no bolso. Como hoje tá sol, eu estou inaugurando o meu high-band, que eu ganhei do que tô precisando de presentes. Então, gente, vocês estão vendo que hoje eu estou em outro ambiente, com as mãos livres, porque hoje quem está me gravando é o meu manager de Coimbra, o Velto, que é o administrador da nossa página, que eu contei pra vocês, que vocês sabem. Hum, gente, bagunçou tudo aqui. Então, oi, Val. Quer dar um oi pras pessoas? Eu tô gravando. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu vou fazer um desenho, né? E pra mamãe, eu posso fazer um desenho. Pronto. Então, vai. Oi. Eu posso pegar o meu fôlego, por quê? Pode. Porque eu vou desenhar com a minha tia. E o meu tio tá aí, que é bom. Pois é. Ela vai desenhar. E eu tô aqui contando pra vocês que hoje é dia de se cuidar, né, gente? Vamos, vocês já pegaram, já se organizaram pra hoje ter o dia pra vocês? Foi isso que a gente combinou, né? Que sábado é dia da gente se cuidar. Sábado é dia da gente fazer a unha, fazer cabelo. O meu eu vou lavar daqui a pouco, porque como eu vou pra Mônaco daqui a pouco, que eu já combinei com vocês que a gente vai fazer algumas compras de Natal hoje, porque como eu tenho curso semana toda, semana que vem, vai ficar muito em cima da hora pra fazer as compras de Natal. De presente, de comida. Eu já quero temperando algumas carnes no meio da semana. Então, por isso que a gente vai agora de tarde lá pra Mônaco. Vamos dar um passeio junto com eles, pra eles conhecerem a cidade e pra vocês conhecerem também. E aí vamos ao Carrefour de Mônaco, que é um centro comercial muito show. Tem muita coisa linda lá dentro. Vou aproveitar. Amanhã devo ir até Canha e Sormer pra gente fazer as compras dos presentes de Natal da galerinha que vem pra cá. Como eu disse pra vocês, vai ser o primeiro ano que os filhos do Carlos vêm passar Natal com a gente. Eu acho que até de tarde eu já vou estar melhorzinha. Hoje eu tomei um galzinho com limão. Hoje eu também vou tomar de novo. Tô usando um sprayzinho de garganta. Aqui não tem própolis muito fácil, gente. Vou ver se eu acho quando eu for lá no Carrefour de Mônaco. Se eu achar, eu aviso vocês. Porque eu sei que vocês me mandaram um monte de remedinhos. Obrigada, viu? São meus filhotes cuidando de mim, né? Brigadão. E quero mandar um beijaço pro meu médico, pro doutor Paulo Lessa, que mandou meus medicamentos. Eu já estou ficando mais magrinha ainda, como vocês estão vendo. Eu tô muito feliz de estar... Olha só como eu tô fininha. Olha só. Tch, 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 tch. E cada vez quero ficar mais magrinha. Hoje tá menos frio, gente. Tá um solzinho, mas ainda tá frio. Então eu tenho que me cuidar. Continuar me cuidando. Se não, já viu. Segunda-feira não tenho voz nem pra falar na aula. E nem vou ter voz pra gravar os vídeos pra vocês. Como amanhã... Como eu não fiz a cozinha ontem, que eu tava dodói. Vamos ver se sexta-feira... Se amanhã eu faço uma comidinha pra vocês à noite, tá? Eu vou aproveitar que o Velto tá aqui. Aí ele me grava. Daí não tem influência do fogão no número 7. Porque daí ele vai gravar de longe. E a gente vai poder fazer uma comida bem legal. Amanhã eu vou ver. Eu vou inventar uma comidinha gostosa pra vocês, tá bom? E o que mais que eu quero contar pra vocês? Ai, gente. Que eu tô muito feliz com o nosso canal. Que o nosso canal do bem tá sendo cada vez melhor pra nós. Que o nosso canal do bem tem trazido coisas boas. E vocês querem ver meu feijão como tá? Já deve estar quase pronto. Vamos lá. Olha só, gente. Vamos ver. Deixa eu só tirar a pressão aqui. Hoje tá mais fácil, né? Hoje vocês tão vendo tudo. Hoje eu tenho o primeiro amém me ajudando. É tão bom, né? Mas não é assim, né? Porque ele trabalha lá em Coimbra. Ainda... Vamos ver como é que tá o nosso feijão. Ai, gente. Gente, tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Que escândalo que tá esse feijão. Ah, não, gente. Hoje eu me superei, ó. Tá maravilhoso. Vocês tão convidados. Ai, gente, eu vi a janela. E a minha colher de baque volta. Então, eu estou com a minha colher de bactéria. Gente, eu contei pra vocês que eu ganhei três colheres de bactéria, mas eu não tive coragem de usar, porque ela é linda. E eu tenho ciúme das minhas colheres de bactéria. A minha tábua de bactéria também tá aqui, ó. A minha tábua de bactéria. Pois é. Bom, gente. Então, nossa comidinha está preparadinha. O nosso feijão. Agora, vou fazer aquele arrozinho que vocês já conhecem. Fiz os hamburguinhos hoje. Aqueles hamburguinhos que eu falei pra vocês, que eu faço e coloco no papel alumínio, hoje eu fiz pras minhas visitas. Porque hoje à noite é bem provável que a gente vá jantar fora. Daí, com certeza, eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês o restaurante que a gente deve ir num restaurante português. E aí, vou mostrar pra vocês. O que mais que vocês queriam? Que hoje eu quero aproveitar, né? Que eu tô com as mãos livres. Ai, mas você acha que não pega, né? Vamos ver. Vou mostrar pra vocês o castelo lindo que tem aqui. Não mostra meu varal, hein? Olha só. Será que dá pra ver? Olha que lindo o castelo que tem aqui. Tá meio escuro, né? Eu tô meio escura aí, mas pelo menos eu tenho como falar. Olha, eu acho que dá aqui, dá aqui, dá pra falar legal. Não dá? Tá bonita a imagem aí? Ai, olha só, gente. Lá embaixo é Mônaco. É muito gostoso, muito gostoso. Tá um solzinho, como eu disse, mas tá um friozinho. Como vocês viram, a nossa colher de bactéria voltou. Amanhã, com certeza, eu faço uma comidinha pra vocês. Como as visitas estão aí, vamos ver se eu faço aquele croissantzinho que vocês estão doidos pra saber como faz. Vamos ver se eu faço amanhã. Tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer todo esse carinho que vocês têm dado pra mim. Quero agradecer... Ah, avisando que já chegou as minhas coisas do Brasil. Eu tô só esperando minha voz ficar melhorzinha. Pra ir mostrando tudo que o pessoal mandou pra mim. O Tô Precisando Presentes mandou pra mim. Mais óculos cada dia. Eu vou mostrar pra vocês um. Pra vocês conhecerem todos os óculos que eu ganhei. Mandou uma bolsa maravilhosa, Chanel. E uma camisa escândalo da Polo pro meu marido. Obrigado, viu? Você é um fofo. Quando eu for pro Brasil, eu vou te encontrar aí pra gente tomar um café. Contar as fofocas, tá bom? E vamos ver, né? Se dá pra gente, pelo menos, ver as novidades quando você trouxer. Gente, agora é Natal. Vocês não podem perder. Vai lá no arroba Tô Precisando Presentes. Que com certeza vocês vão conseguir um monte de coisa transada, tá? Não tô podendo falar muito, né? Porque senão amanhã não tem como eu fazer comidinha pra vocês. E nem hoje à tarde não tem Mônaco, né? Vou ficar quietinha. Vou falar menos. E... Tá bom, né? Hein, Velto? Tá bom? Gente, quero me despedir de vocês. Não esquece. Se inscreve. Dá seu like. Toca o sininho. E ó, hoje é dia de se cuidar. Daqui a pouco a manicure tá chegando. Daqui a pouco tem cílios. Eu vou ver se o Velto consegue gravar ela colocando os cílios em mim. Porque daí vocês vão conseguir ver. Hoje eu tô com o meu dia mais livre. Vão ter uns videozinhos pequenos no meio do dia, tá bom? Pra vocês matarem a saudade. Beijo. Até mais tarde.